Eu não sei, não. Boa tarde, Aitor. Oi, Annalise. Pode falar. Annalise, passe a folha. É 26, um 2 e um 6. Não precisa não, deu certo. Deu certo, Bia. Deu certo, certo. Deu 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 certo. Eita, que a galera tá chegando. Deu certo. Deu certo. Tá solta. É sem, Isafi? Meu pai tá trabalhando lá. Deu certo. Oi, tia. Oi. Meu pai tá trabalhando lá em São Bento. Vê se como seu pai foi pra longe. Ele tá bem longe. É, tá bem longe mesmo. Vai em casa. Luana. Oi, pode falar. Foi o pai de quem que foi pra bem? É, o pai de Mariano Ribeiro. É, o pai de Mariano Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde, Esté. Oi. Qual é a folha? A página é a 26 de Matemática. 26. Matemática é o livro azul, viu? Não é o branquinho, não. É o azul. Certo? É, é isso. O outro é o caderno de atividades. É azul. É a apostila. O outro é o caderno de atividades. Esse aqui. Isso. Esse mesmo, Esté. Tá correto. É isso aí. Deixa ele aí reservadozinho no canto, que depois nós vamos usar ele, tá bom? Em um outro momento. Agora não. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver. Francisco. Francisco, desliga o teu microfone, por favor. E o neto também. Que essa página? Isso, Emily. Essa mesmo. Boa tarde, Emily. Emily, desliga o teu microfone pra tia, por favor. Obrigada. E Heitor também. Heitor, achou a página, Heitor? Não. É, matemática é a corzinha verde, Heitor. Deixa eu ver onde é que você tá. Já achou matemática? Deixa eu ver a corzinha que você tá. Afaixa um pouquinho pro lado pra tia, só ver a cor. Qual é a corzinha que tá no seu livro? É que cor? Então, eu já achei. Olha. Olha. Seu livro tá aberto? Fecha assim o seu livro. Tô vendo, Mariana, a sua foto. Muito bem. Poste lá e me marque, viu? Deixa eu ver, Heitor. Pronto, agora, ó. Deixa eu ver essa página que você tá aberta aí. A página que você tava aberta. Deixa eu ver. Vire aí pra tia, por favor. Pronto, Heitor. Essa página. Essa página aí mesmo. Isso. Pronto. Vamos lá. Desliguem aí os microfones. Quem tá com o microfone ligado? Boa tarde pra todo mundo, certo? Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula. Mas, para que a gente possa iniciar a nossa aula, nós vamos fazer igual como a gente fez na segunda-feira. Não é isso? Nós fizemos uma oração. Vamos lá? Levanta um braço. Levanta um braço. Quero ver todo mundo. Ei, Lissa? Tô lhe vendo, viu, Lissa? Levanta o outro. Abriu. Um, dois, três. Fechou. Desceu. Orou. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tenha nos concedido. Abençoe aos nossos pais, aos professores, aos nossos coleguinhas. E que essa pandemia venha passar logo pra que a gente possa voltar pra nossa sala. E todos dizem amém. Vamos lá, olha só. Lembra que nós, continuando, né, da aula passada, nós estudamos trava-língua, né? Vocês gostaram muito, não foi? De terem estudado trava-línguas. Então, hoje nós vamos dar continuidade às trava-línguas, certo? Só que são outros trava-línguas. Então, hoje, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a leitura de vocês, certo? Olha, tia quer que vocês participem, mas tia, eu ainda não tô lendo perfeitamente. Não tem problema, certo? Porque nós vamos ter vários momentos na nossa aula, certo? Oi, Clarice, pode falar. Eu recebi um vídeo seu, você lendo. Tia, achou nota 10 o seu vídeo. Então, olha só. Nós temos alguns trava-línguas, certo? Aqui que são outros diferentes daqueles outros que nós já vimos. Nós vamos ter algumas palavrinhas pra quem tá no início ainda da leitura, certo? Pra poder participar da nossa aula. E nós vamos também ter frases, isso mesmo. Nós vamos tentar ler algumas frases que tia separou aqui pra vocês, tá bom? Então, olha só. Boa tarde, Maria Luísa e Ana Júlia. Boa tarde. Então, olha só. Tia tava falando aqui pra turma, certo? Que nós vamos continuar com os trava-línguas, tá bom? Então, desligam aí o microfone de vocês, certo? Ana Júlia, desliguei o teu microfone, por favor. Marina, desliga o microfone de Ana Júlia pra mim. Professor? Oi. Qual é a página? Nós vamos depois, depois da aula de português, nós vamos pra matemática, na página 26. O livro azul, certo? Já pode abrir e deixar aí do ladinho que depois nós vamos usar ele, tá bom? Depois desse início que é a leitura, certo? É o livro azul. É a página de matemática ou é essa aí que você tá deixando? A página é matemática, 26, certo? Só que trava-língua, nós vamos trabalhar a leitura. Não é pra abrir o livro azul. Eu vou fazer o fino. O grosso. Essa aí que você tá, Esté. Você já abriu, certo? Vamos lá, continuando. Então, olha só. Nós vamos, Tia vai compartilhar aqui uma tela com novos trabalhos. Oi, Francisco. É matemática. É matemática. Pode deixar o livro aberto em matemática, tá bom? Na página que Tia pediu pra vocês abrirem, a página 26, certo? Esse momento de leitura, a gente não vai precisar do livro, tá bom? Tia vai compartilhar aqui a tela. E vocês vão ler daquele mesmo jeito que Tia fez da outra vez, tá bom? Tia vai chamar pelo nome e vocês vão tentar ler o trava-língua, ok? O Tia vai precisar do livro? Agora não, certo? Nesse primeiro momento não vamos usar o livro. Nós vamos trabalhar a leitura, tá bom? Vamos lá. Deixa o Tia compartilhar aqui. E aí, tá aparecendo pra vocês? Sim. Sim. Tá aparecendo pra mim. Qual é o nome que tá aparecendo aí? É o nome. Aula. É. Aula. Isso. Aula de T. Aula portuguesa. Isso. Aula de língua portuguesa. Isso mesmo, Nicolas. Aula de língua portuguesa. Aula de língua portuguesa, certo? Vamos lá, ó. O primeiro trava-língua... Oi. Oi, Aula. Não é matemática a página 26? É, mas não é agora não, certo? Pode deixar reservado aí no canto, tá bom? Aula. O tatu. Tá aí. Olha só, quem vai ler o primeiro trava-língua é Nicolas. Lê aí, Nicolas. Aula portuguesa é matemática. O tatu não. Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tá do... Tando mesmo que o tatu tá. Olha, nesse momento, certo? Nós estamos estudando mais um trava-língua, que foi o que Nicolas acabou de ler. Parabéns, Nicolas. Olha só, o trava-língua que Nicolas leu é esse aqui, ó. Alô? O tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Então, esse trava-língua fala do tatu. O próximo trava-língua é esse aqui, ó. Vamos ver. Pérola, leia aí. O gato é escondido, Pratia. Gato escondido com o rabo de fora. Tá mais escondido que o rabo escondido com o gato de fora. Olha só. O título do trava-língua que Pérola leu é Gato escondido. Gato escondido com o rabo de fora. Tá mais escondido que o rabo escondido com o gato de fora. É outro trava-língua. Lorena, Lorena Bianca. Você consegue ler esse daí, Lorena? Três pratos de trigo para três tigres tristes. Isso mesmo. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Esse já enrola um pouquinho mais a língua, né? Para os que não estavam na aula passada, trava-língua são palavras que são difíceis de se pronunciar, certo? Às vezes a nossa língua dá uma enrolada quando nós estamos tentando falar essas palavras. É por isso que se chama trava-língua. Porque na medida que a gente está lendo, a nossa língua meio que enrola para poder pronunciar essas palavras, certo? Vamos para o outro. Oi, pode falar. Não teve aquele trava-língua? Sabia que eu... Como é? Sabia que eu tenho dificuldade de... Sim, de falar palavras tigres, né? É bem complicado mesmo. Se a gente for lendo bem rápido, bem rápido, bem rápido, a gente acaba falando trigo. Bota um R onde não tem R, tira o R onde tem R e faz aquela misturada toda com a língua, não é isso? Vamos lá, o próximo. Oi, Esté. Eu consegui ler bem rapidão. Consegue? Lê aí pra tia. Consegue? Lê aí. É que eu estava bem concentrada. Vamos lá, depois a tia vai pegar você em outra parte para ler uma frase, já, já. Eita, esse aqui, lembra que a tia falou para vocês que tinha um trava-língua, que a tia tinha maior dificuldade de falar? É esse daqui. Quando chega no mafagafinhos, a tia já se perde. Olha só, no ninho de mafagafos, havia sete mafagafinhos. Quem... Ó, já me perdi. Quem ama... Eu me perco nesse trava-língua. Eu não consigo dizer esse trava-língua. Eu me perco nele. Toda vida que eu tento, quando chega no amafagafá, eu já estou perdida. Então, a tia não consegue... Sim, a minha irmã conseguiu pronunciar, minha irmã. Segue? Peça aí a ela para ler esse trava-língua. Eita, vamos lá. No ninho de mafagafos, havia sete mafagafinhos. Quem é mafagafá mais mafagafinhos, bom, a mafagafanhada será. Olha só, pelo menos você ainda conseguiu ler até o final. E eu, que não chego nem na metade do caminho, porque nesse trava-língua eu me perco. Eu não consigo dizer esse trava-língua. Não consigo ler toda dica. Toda dica. O Nicolas consegue? Leia aí, Nicolas. Leia aí, Nicolas. Vai, fala. No ninho de mafagafos, havia sete mafagafinhos que quem ama mafagafar mais mafagafinhos. Mafagafinhos, bom, a mafaganhador será. Tá vendo? Sua mãe consegue ler. Eu não consigo, isso é difícil. Vamos lá para o próximo. O próximo é esse aqui, ó. Quem vai ler esse daqui? Quem vai ler esse daqui? Bora, quem consegue ler? Davi, 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 liga aí seu microfone, Davi Azevedo, e leia aí esse trava-língua para a tia, Davi. A rua de paralelopípedo é toda paralelopípedada. A rua de paralelopípedo é toda paralelopípedo é toda paralelopípedo. A rua de paralelopípedo é toda paralelopípedo. A rua de paralelopípedo é toda paralelopípedo. Vamos lá. Olha só. Vamos interromper aqui um pouquinho agora, certo? Porque nós temos outro aqui, ó. Tia separou aqui para vocês. Deixa eu ver se tia consegue achar ele aqui, certo? Que é um videozinho bem legal que tinha que compartilhar com vocês para que vocês possam assistir, certo? Esse vídeo é de trava-línguas, tá bom? Deixa eu tirar aqui o fone. Ouvi. Vocês estão conseguindo ver? Sim! Pronto. Ó. Sim! Sim! O rato roeu a roupa do rei de Rua. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. A rua é ruia e a rua é da rava. Ô, Calu, eu não tô conseguindo ouvir, não. Peraí que eu vou aumentar. Só daria um piso. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O... Agora vai acelerar, hein? Agora vai acelerar, hein? 6 pratos de trigo para 6 tigres. Ao menos o povo ele direita para trás do homem. Ou então é sua internet. Sabia, sabia, subia? Sabia! Também está travando. Isso aqui vai acelerar mais ainda. Aqui está de boa. Foi a roupa do rei de Roma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu não sei dizer um trava-língua. Consegue dizer? Aham. Diga aí, um trava-língua pra tia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ah, essa daí é boa. Essa daí a gente consegue dizer tanto ela no início, como você acabou de dizer, como ela de trás pra frente. Olha só. O rato roeu a roupa do rei de Roma. En Roma a roupa do rei, o rato roeu. Essa eu consigo. Mas o rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, bebê. En Roma a roupa do rei, o rato roeu. Boa tarde, Caíque. Eu não consigo. Boa tarde. Eu não consigo. Lorena. Tia, eu sei esse trava-língua. Rota roeu a roupa do rei de Roma. Ah, esse é fácil, né? Então vamos lá. Muito fácil. Olha só. Nós vamos agora continuar a nossa aula com leitura, certo? Estou tomando ainda a leitura. A tia vai compartilhar novamente lá onde a gente parou, certo? Deixa eu abrir aqui a tela, tá bom? Aqui. Pronto. Essa daqui agora. Que nós vamos... Deixa eu ver com a mão, aquela. Olha só. Está aparecendo pra vocês? Deixa eu sair o joinha pra ver se está aparecendo. O que é isso? Quem está com o microfone ligado, por favor, desligue. Eu gosto de comida banana. Vamos lá. Ah, eu vou dar um. Tá bom. Deixa eu ver. Quem é que está com o microfone ligado? Muito, olha só. Caí, Caíque. Caíque, meu amor. Desliga o seu microfone. Vou desligar aqui. Vou desligar agora. Só o microfone. Obrigado. Pronto. Olha só. Agora, pra continuarmos em leitura, certo? Nós vamos para as frases. Certo? Vamos lá. Esther. Cadê você, Esther? Vamos começar com você, Esther. Ligue aí seu microfone. Certo? E leia aqui pra tia essa primeira frasezinha aqui, Esther. A primeira. O menino joga bola. Olha, muito bem. O menino joga bola. Está correto. Carlos Neto. Sua vez, Carlos Neto. Quero ver sua participação hoje. Liga aí seu microfone, Carlos Neto. É só clicar no microfonezinho, Carlos Neto. Liga aí. Na tela do seu celular tem o microfone. Leia aqui, Carlos Neto, essa segunda frase pra tia. Essa aqui. Segunda. Aqui começa com a letrinha E. Eu não sei quando tem um G, O, S, não. É Gós. Gói? Gós. Isso. Vai lá. L. Gós. 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 Gó. Como é que tem um R? Mé. No final é mé. L. L. G, O, S, Gós. Isso. Você pronunciou. Vá. Tá certo. Eu gosto. Eu gosto. De. Isso. Comer. Isso. Ba. Banana. Isso. Eu gosto de comer banana. Muito bem. Cadê Francisco, hein? Francisco? Francisco, sua vez. Liga aí seu microfone, Francisco. Tá. Vamos lá, Francisco? Sua vez. Tá. Essa aqui, Francisco. A uva, a uva, a uva é saborosa. Muito bem, Francisco. Nota 10 pra você e pra Carlos Neto também. Pra Esté também. A uva é saborosa. Eu quero agora... Cadê? Lissa. Hein, Lissa? Vamos lá, Lissa? Olha, nós temos agora algumas palavras, Lissa. Eu tenho três palavras aí, no primeiro desenho, certo? E tem o desenho. Rá, Rá, Ró. Bá, Nã, Nã. Isso. Má. Essa aqui, a terceira. Né. Rá. Lô. Nã. Nó. Vá aqui essa outra. Qual? Essa aqui. Sá. S. Cu. Ki. Ki. Ló. Essa outra. Má. Lé. Tá. Esse debaixo. Má. Cá. Cô. Certo. Agora, das três primeiras palavrinhas que você leu, qual é o nome da fruta que tá do lado? A primeira, a segunda? Moura. Moura. Banana. Isso. Certo. Mas ela quer saber o nome da fruta que tem aqui. Qual é? Das três palavrinhas. É a primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. A do meio. Lissa é a do meio? Não. Lê a de novo. A primeira. Ah, tá certo. É a primeira. E a segunda aqui? O segundo desenho? Onde tá a palavra desse desenho aqui? É a primeira, a segunda ou a terceira? Lê. Aqui é o quê? Lê a qual é a palavra? Macaco. Procure. Cadê a palavra? Diga qual é? Qual é? Macaco. Qual é? A primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. Isso. Tá correto. Parabéns, Lissa. Vamos aqui. Clarice. Eu quero você, Clarice. Bora lá. Liga aí seu microfone, Clarice. Leia aí pra ti as três primeiras palavrinhas desse desenho aqui. E aí, fale, tia. Não tá ouvindo. A primeira. M.A. Clarice, eu não tô lhe ouvindo. É, feche e abra de novo o seu microfone. Mala, 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 mala. Isso. Vá lá, Clarice. Mala tá certo. Agora a segunda. Vai, M.A. Mapa, tá certo. E a terceira? Maca, tá correto. Aí, esse desenho aqui, é uma mala, é um mapa ou é uma maca? Isso, é um mapa. Mapa é qual das três palavrinhas? A primeira, a segunda ou a terceira? Duas. Mala, é mapa ou é maca? É a primeira, a segunda ou a terceira? É só fazer com o dedo, ó. Um, dois ou três. Você leu pra tia? Tia ouviu você lendo. Agora, e aí? Qual é a palavrinha? É a segunda, é mapa. Cadê João? Cadê Pedro, ei? Pedro? Bora, Pedro. Cadê você, Pedro? Sua vez. Aqui embaixo, ó. Tem três palavrinhas. As três palavrinhas. Queria ler? Lê a pra ela. A primeira aqui, ó. Tá ligado? Eu liguei o microfone. Liga. Lê essa primeira pra ela. M-A-M-A-L-A-L-A-L-A, Mala. Isso, agora lê a segunda. Leia a segunda pra ela. M-A-M-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A. Muito bem, e a terceira? A terceira. F-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A. Muito bem, aí qual dessas três palavrinhas é o nome dessa figura aqui? A primeira, a segunda ou a terceira? Isso aqui. Uma mala. Uma mala. Qual é a palavra mala? Cadê a palavra mala? Aqui, cadê? É a primeira, a segunda ou a terceira? Aqui. Qual é? É a primeira, a segunda ou a terceira? Essa aqui. Diga qual é? É a primeira, a segunda ou a terceira? Qual é a terceira? Não. Essa aqui é a PRI? PRI. Primeira. Você só diz qual é? Hein, João? É. É porque é o nome de João. É porque é o nome de João. É porque é do WhatsApp. Parabéns, Pedro. Vamos para o próximo. Cadê? Dona Giovana. Bora, Giovana. Leia aí a primeira frase. O peixe. O peixe nada. Rápido. Mariana Paiva está no gatilho. Vai ler a segunda. Leia aí a segunda frase, Mariana. A vaca da leite. Muito bem. Muito bem. Agora vamos, Annalice. Annalice, liga aí seu microfone e leia aqui, ó. A terceira frase. Aqui tem a pipoquinha. Vai soletar. Pode soletar, não tem problema. A pipoca pula na panela. Calma, Francisco. É a Annalice. Bora, Annalice. É só soletrar. Soletre. A soletre. A soletre. Liga. Pode soletrar, não tem problema não. Vai. P, I, P. Vai. P. Vai. Isso. Vai. Tá certo. Vai. P, O, P. É isso. Vai. P. Isso. For boa palavrinha. For boa palavrinha. P, I, P. Isso. Pipoca. Agora a outra. A outra palavrinha. L, A. Lá. Aí que não me dá. Não, meu. P, U. L, A. Lá. Aí que não me dá. Não, Annalice. Presta atenção. P, U, U. L, A, Lá. Vamos ver que palavrinha. E aí, Francisco. Você que tá valendo. Francisco. Ô, Francisco. Você que leu aqui, junto com a Annalice, essa terceira frase. Lê aí pra tia. Pipoca pula na panela. Muito bem. Ó, Annalice. Temos palavrinhas. Quer ler? Se tiver vergonha, não tem problema, certo? Deixa eu chamar outro. Vamos lá. Cadê Mariana, hein? Mariana Ribeiro. Olá, Mariana. Mariana Ribeiro. Ligue aí seu microfone. Chegou sua vez, Mariana. Mariana. Bora lá, Mariana. Primeira palavrinha. T, O, C, O, C, O. Muito bem. Agora a segunda. Boa. E a terceira. E a terceira. Muito bem. Aí a figura que tem aqui, é qual das três palavrinhas? Boa. Isso, muito bem. Aí vamos lá chamar agora a Bia. Beatriz, cadê você, Bia? Bia. E aí, Bia? Liga aí seu microfone, Bia. Cadê Bia? A Bia não quer ler? Vou chamar outro, hein? Vamos lá, Johana. Sua vez. Johana, lê aqui as três palavrinhas que tem aqui, ó. Esse aqui? Mordida. Morcego. Morda. Maca. Macaco. Isso. Aí, qual das três palavras é o nome da figura do lado? A segunda. Isso, morcego. Muito bem. Olha só, vamos lá, Maria Luísa, liga aí seu microfone, Maria Luísa, bora ler com a tia, a tia ajuda, bora? Liga aí seu microfone, bora lá, essa daqui, ó, são palavrinhas de duas sílabas, bora lá? L-A, formou que palavra? Isso, agora a segunda, a segunda aqui, tá correta, a primeira você já pronunciou correto, agora a segunda, ó, M-A, 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 Certo, e a terceira, M-O? M-A, T-O, 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 T, O, T, O, T, O, T, O, T Communist Party, M-A, M-A, M, T, O, T, O, T, O, T, O, T, O, T, Certo, aí qual é a palavra que é referente à figura do lado? Olha o desenho Tia, eu posso participar uma vez? Vai, vai sim Só um minuto Não, eu tô perguntando que desenho é esse Ah, moto, tá certo Vamos lá, Brena, sua vez Brena Liga aí seu microfone Já ligou, Brena? Pronto, olha só Tem três palavrinhas aqui, ó Aqui embaixo, certo? Certo Três palavrinhas Quem tiver com o microfone ligado Desligue, deixe só Brena com o microfone ligado Mariana Paiva e Caíque Lorenzo Desligue os microfones Isso Mariana Desligue Pronto Bora lá, Brena, sua vez É daí C-A C-A-S-A K S-A S-A-S-A Isso, formou que palavrinha Junta aí as duas sílabazinhas A-C-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A Isso. Mê? Mesa. Isso. Aí o desenho, é de que o desenho? Mesa. Isso. Vamos lá, cadê? Pérola. Pérola. Pérola, lê aí a primeira frase pra ti, a Pérola. Papo pula muito. Agora eu quero o Kaique. Kaique Lourenço. Kaique, você vai ler essa frase que tem um gatinho aqui, Kaique. Tente ler aí pra tia. Tá escrito. O, ó, gato, é forte. Muito bem, Kaique. Nota 10 pra você também. Vamos lá. Quem ainda não leu foi Júlia, né, Ana Júlia? Ana Júlia. Eu também não leio. Você leu trava-língua, Níngolas. Vamos lá. Júlia, quer ler, Júlia? É só ligar o microfone. Se não quiser, tem Emily e tem Heitor também pra ler. Eu quero ler. Quer ler? Consegue ler essa frase aqui, Júlia? Claro. Essa aqui embaixo, ó. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Oi, pode falar, tô ouvindo. Eu quero responder essa palavra, Sá. Tá, tá bom. Ô, tem alguém com o fone ligado, hein? Quem é que tem o microfone? Eu consigo ler as três. Tia. Tia. Oi, Tia. Oi. Eu posso ler a obra de sorvete? Pode sim. Leia. Tia. O sorvete é gelado. Ah, muito bem. Já leram a frase aqui, ó. Tia. O sorvete é gelado. Tia. Mariana. Tia. 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 Desliguem os microfones, porque se vocês falarem ao mesmo tempo, o tia não escuta. Tia. Tia, fale, Lorena. Fale. Tia, sabia que eu consegui ler os três ali do gato do saco sobre... Eu sabia assim, olha só. Eu consegui ler os três. Muito bem. Olha, na próxima aula nós vamos trabalhar mais leituras, hein? Então, olha só, peguem aí agora a apostila lá de matemática que tia pediu para vocês abrirem. Sim. Agora... Oi, Mariana. Eu já gostei. Tia. Gostou? Eu abri só assim. Oi, Tia. É essa? Isso, Brenda. Essa daí mesmo. Oi, Kaique. Fale. Eu não estou com a apostila aqui na mesa, não. Peça a sua mãe para pegar a sua apostila azul, tá? Não, mãe. Pegar a minha apostila. É a apostila azul, a página 26 de matemática, tá bom? A apostila azul, a página 26 de matemática. Deixa eu ver lá. Que coita. Diga, Lorena. Tia está ouvindo. Tia. Oi. Sabia que dá bem para ter um aniversário humano. Para ter um aniversário de genal. Perto do seu, você não é dezoito? É, bem pertinho do meu. Um dia depois de mim. É. O meu aniversário está perto. Foi seu aniversário? É. Dia dezoito. O meu aniversário está perto. O meu aniversário está perto. Pronto, ó. Que é Luana. Oi. Eu não estou ouvindo ainda. Tá certo. Tem nada não. Na próxima a gente, Tia, bota mais palavras. Aí vamos trabalhar a leitura de novo, tá bom? É porque a gente vai ter que ir para a matemática, porque daqui a pouco é aula de tio Leandro, senão não dá tempo, tá bom? Ah, tá bom. Nós temos mais tempo juntos, aí nós vamos trabalhar muita leitura, porque Tia está amando vocês lendo, tá bom? Então, segunda-feira a gente vai trabalhar mais leitura. Vamos lá, olha só. Formando números. Beto ajudou a sua mãe a preparar sanduíches para o piquenique e foi contando a medida que eles foram ficando prontos. Lá no número um, já tem a quantia de dez sanduíches, que é o primeiro, e tem a quantia seguinte, que é onze sanduíches. Vocês vão ter que contar as sequências e colocar os números de lado. Contem aí para mim a próxima sequência, a terceira fila. Conta aí para a tia quantos sanduíches tem. São doze, tia. Isso, coloquem o numeral doze embaixo do onze. Três, quatro, doze, doze. Isso, doze sanduíches. Aí, contem o de baixo também. Vão contando até chegar no final. Bia! Que beijo! Eu já acabei, hein? Já contou todos, Bia? Muito bem! Agora vamos só esperar seus coleguinhas terminar, tá bom? É só ir contando as fileirinhas e ir colocando o numeralzinho do lado. Quem for terminando, vai levantando a plaquinha, ó. De ok, ou então a plaquinha de conseguir. Temos duas plaquinhas, ó. Ó, Elissa já fez. Bia também já fez. E ô, Rana. Sim! Oi! Eu já terminei o mês. Olha, parabéns, Ávila. O tia já terminei. A Vi terminou também. Mais alguém terminou? Francisco, Carlos Neto, Pérola. Olha, anota dez pra vocês. Tia, eu terminei. Giovana também. Giovana e Kaique terminou. Parabéns. Parabéns, Giovana. Lorena Bianca, terminou? Mariana Paiva, terminou, Mariana? Bora lá, olha só. O que foi que aconteceu com a quantidade de sanduíches ao passar para a linha seguinte? E aí? Quem sabe me dizer o que foi que aconteceu? Tia, aumentou um dia. Isso, vai aumentando. Aumentou um dia. Tia, eu tenho uma dúvida. Oi, Kaique. Oi, tia. Tem que ser em ordem até o dia. Isso, tem que ser em ordem. E não, termina no 19. Tia. Oi, Bia, diga. Aumentou um em cada. Tinha errado aqui. Isso, aumentou. Aumentei um em cada. Isso mesmo, aumentou um em cada. Está correto. Parabéns, Bia. Isso mesmo. Vocês descobriram a sequência, né? Os sanduíches iam aumentando de um em um na medida que vocês iam contando. Agora nós vamos para a página 27. Continuando com os sanduíches, hein? Oi, tia. Eu tinha errado. Eu achei que não é igual que não. Ah, tá. É só corrigir, tá bom? Aham. Então, dá um descanso. Eu já terminei. Eu deixo o dinheiro lá e não. Certo. Agora, virem para a página seguinte e vão concluindo aí. Olha só. No quadro abaixo, circulem os pãezinhos representados em cada linha, formando um grupo de 10. Vocês vão ter que circular 10 pãezinhos em cada grupo desse daí, certo? E depois, vai colocar a soma. 10 mais quantos que sobrou? Aí é só colocar o numeralzinho do lado e nas linhas também. Um grupo de 10 pãezinhos mais um pãozinho é igual a 10 mais um, 11 pãezinhos. Aí vocês vão seguindo essa sequência. Tia, o próximo grupo é 10 pãezinhos que foram os que vocês circularam, mas quantos pãezinhos sobrou no segundo grupo? No segundo, Pérola, no segundo grupo, quando você circulou 10, sobrou quantos? Tia, eu tô fazendo outro, virei a página agora. Então, pode... Pronto. Olha, Kaique, você vai circular... Tá vendo os pãezinhos aí? Uhum. Pronto. Você vai circular 10 pãezinhos em cada grupo desse daí e vê quantos vai sobrar em cada um. Circula 10, tá? 10 de uma vez. Os 10 pãezinhos assim, um grupo só. Você quer dizer 10 por 10, né? 10 em cada... Isso, 10 em cada grupo. Aí vai sobrar uma quantidade de pãezinhos. Aí vocês vão somar os 10 que vocês circularam, mais os pãezinhos que sobraram. Certo? Aí coloca do lado numeral. Me dizer o segundo grupo. Eram 10 pãezinhos, mas quantos pãezinhos? Oi, Stélio. 10. 2. Coloca o número. 1. Diga ele. Isso, coloca o número do lado. Diga. Deixa aparecer lá. Diga, Pedro. Sobrou quantos, Pedro? Duas e eu não conheço. Não é Ana Júlia, é Giovana. É Giovana que falou foi Ana Júlia. É Giovana que não entendeu ainda? É Giovana? Giovana você não entendeu ainda? É 23. É 23. É 23. É 23. É 23. Não, olha. Você tem que contar o que tá no grupo. É 10 mais 3. Tia, e essas linhazinhas que tem aqui? Debaixo desses pães? Certo. Vamos lá. Vai colocar a quantidade dos pãezinhos que sobrou e o total também. Não é daquele, desse lado aqui não? Também. Também. Coloca o total lá também no quadrinho. E a linha aqui? É o pãezinho também. Isso, coloca no de cima também. Olha, preste atenção. O primeiro tracinho, certo? Vai colocar a quantidade de pãezinhos que sobrou. O segundo tracinho vai colocar a quantidade de pãezinhos. É aqui, ó. É aqui. Mesmo jeito, no quadrinho. Repete. Não, Kaique. Olha, Kaique é a quantidade de total, Kaique. É 11, 12, 13, 14, 15, 16 pãezinhos. Tá tudo errado aqui, Kaique. Luana? Oi, tô ouvindo. É, do lado é pra colocar a quantidade. Aí, nesse tracinho, um grupo de 10 pãezinhos, mais... Mas o que sobrou? Que no caso não sobrou 2? No primeiro não sobrou 2? No segundo, porque... Isso. Porque o primeiro já tá respondido. Coloca só o total. O total é 12. Isso. Isso, isso mesmo. Fica 12. Tá correto. Assim que eu... Isso, Brena. Isso mesmo. Mas o que sobrou? Não, mas a quantidade grudada que sobrou. O segundo grupo tem 10 pãezinhos e vai... O terceiro, circulando 10 pãezinhos, vai sobrar 3. Então, é 10 pãezinhos mais 3 que dá 13 pãezinhos. O próximo grupo, que dá 14. Isso, isso mesmo. Só sobrou 1, Nicola. Está correto. Então, a sequência é 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Certo? Essa é a sequência. A sequência é 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quem já terminou? Levanta a plaquinha de ok ou então faz o sinalzinho com a mão. E o Hanna já terminou. Brena também, né, Brena? Estava terminando. Lissa, terminou, Lissa? Não, estou vendo aqui. A Vi terminou, Lissa também. Pedro, oi, oi. Oi, oi, eu acabei. Pronto, Bi, ok. Pode fechar. Olha, quem terminou, não deixa a apostila porque vai ser aula de tio Leandro. O tio Leandro vai entrar agora. Quem for terminando, vai fechando a apostila. Para a tia ver que já terminou. Isso, pode fechar. Estou terminando aqui. Pronto, pode terminar, certo? Quando todo mundo terminar, vai entrar o tio Leandro, tá bom? Eu já terminei. Esse entrou. É. Esse é o último que está em branco, Luan. Então, o último que está em branco, está faltando vocês desenharem os pãezinhos. Desenha 16 pãezinhos. É só desenhar bolinhas. 16 bolinhas. Pode terminar, Nicolás. Não tem problema, certo? Tem só uns minutinhos aqui, para vocês terminarem. Tchau, não. A página não está mais. Francisco, terminou, Francisco? Ok. Lorena também. Pode fechar o livro, Lorena Bianca. E o Rana também, certo? Pode fechar o livro. Brenna também terminou. Pode fechar. Heitor. Heitor, terminou, Heitor? Pode fechar. Pode fechar. Carlos Neto, já fechou, né, Carlos Neto? Pode fechar, viu? Pérola também terminou. Taluana. Oi. Equipe é a aula de educação física? Para vocês, o primeiro A é amanhã. O primeiro B já teve, que foi ontem. Dia. Oi. Qual é o horário? O horário? Peraí, deixa eu só te confirmar aqui o horário para vocês. Vem direitinho, amanhã. Deixa eu ver aqui. Mas, Tia, ainda vai mandar o aviso, tá bom? Não se preocupem. Todo mundo vai receber o aviso amanhã. Tia. Qual é o horário? Tia, terminei. Ok. Ok. Pode fechar. Esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Oi. Não, não precisa, tá bom? Pode fechar. Vamos lá. Fechando as apostilhas, que agora é aula de tio. Leandro, ó. Tia fez também. Leandro, deixa eu só testar aqui. Dá para ver todos esses personagens aqui, dá para ver? Dá. Respondam aí, Tia, tá vendo? Respondam aí, tio Leandro. Quem está conseguindo ver? Eu também. Eu também. Luana, eu não vou fazer agora, eu vou só testar aqui a imagem. Eu perdi. Tá dando... Luana, tá dando para ver todos os personagens? É o melhor para ele. É, se tiver como... É porque eu estou no computador. Se tiver, não me está mais da sorte. Estão perdidos, Luana. Não tem nada não, Johanna. Pronto, dá para ver. Eu estou vendo. Só que está cortando. Eu consegui. Só que está cortando alguma coisa. Eu acho que os últimos estão cortando, Leandro. Mais para trás. Oi, Bia. Oi, Brena. Oi, Brena. Fale. Mãe. Tem nada não, certo? Sim. Depois você faz. É o micro. Não, pode fechar, Heitor. É as garrafinhas. Você tem as garrafinhas. Pronto, daqui a pouco eu vou. Bia. Oi. Eu não tenho essas garrafinhas, não. Eu não tinha feito, não. Pronto. Depois é só fazer. Bom, é duas garrafinhas, ó. De refrigerante, da pequena ou da média. Tanto que mais. Aí é só passar e fazer isso aqui, ó. Parece uma vassourinha. Minha mãe guardou no barro de brinquedo. Aí ela guardou no canto para não saber onde está. Tá bom, não tem problema. Vamos acompanhar a aula de tio Leandro do mesmo jeito, tá bom? Você assiste a aula. Tanto, Leandro, ok. Pode começar. Vamos lá. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Boa tarde. Me dá um legal. Boa tarde. Boa tarde, é legal para mim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte. Dando continuidade a tudo que o dia vem passando, a nossas atividades de hoje, a gente vai fazer um pouco de música com sílabas, uma contação de história cantada, onde a gente vai cantar e tocar, certo? Mas, para isso, vocês vão utilizar o raspa-raspa, que é aquele instrumento que vocês fizeram. O raspa-raspa. Deixa eu colocar aqui a imagem mais um pouco para baixo, para vocês verem melhor. Pronto. Vocês vão utilizar o raspa-raspa, certo? Mas, é o seguinte. Vocês só vão tocar depois que falar a palavra. Eu vou mostrar algumas palavras para vocês. Primeiro, eu vou mostrar as sílabas e vocês dizem as palavras. Combinado? Sim, João. Então, a música vai ser o seguinte. Quando eu mostrar a palavra, vocês falam. Aí, falou a palavra, espera a música e toca assim. Para frente, para trás, ou para cima, ou para baixo. Então, tu faz. A posição que vocês acharem melhor. Certo? Então, é o seguinte. Eu vou soltar a música agora. Presta atenção na música, viu? Só toca. Depois que lê. Falou. Viu a palavra? Pronto, agora. G-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T cantando, certo? Lá vai! Se juntarmos que a conta formamos a palavra Que palavra é essa? Gata, gata, gata 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 Gata, gata, gata é o que? é o que? é o que? canta comigo canta comigo é o que? vamos tocar bola 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 saco 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 seguinte, vai ser um trava-língua, mas um trava-língua bem fácil. Eu vou fazer primeiro e vocês vão prender junto comigo. Quem está com o instrumento, vira ele aqui. Então pega a colher. Pronto, quem pegou a colher e não fez o instrumento, eu vou explicar como eu faço com a colher de água. Ó, vai ser o seguinte, quem está com raspa-raspa, vou explicar primeiro raspa-raspa, depois eu explico com a colher, certo? O raspa-raspa vai ser assim, ó. Tumba-tumba é aqui, ó. A boca da garrafa com a garrafa, certo? Tumba, 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 tumba Din din dom, din 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 dom Certo? Ó, do tumba, tumba, presta atenção Tumba, tumba, bate na garrafa Din din dom, girou, não toca O din 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 não toca Din din dom, din 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 dom, girou a mão, gira a mão O xalala, toca assim Xalala, lalala Agora, aprenderam quem está com raspa, raspa, já aprendeu Quem está com as colheres, as colheres vai ser assim, viu? O tumba, tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 dindindom Din 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 dom Dão em cima Aprenderam? A música é tumba, tumba, dindindom e xalala, lalala Certo? Vamos lá agora Todos, todos Eu vou fazer a primeira vez, lenta E depois a gente vai fazer mais rápido Ok? Vamos lá, começar Quem está com raspa, raspa Eu vou fazer com raspa, raspa Certo? Lá vai Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, 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 tumba Tão, tão, tindom, itindim, din 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 dom Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos mais rápido ainda! Agora o mais rápido eu vou fazer com as colheres, porque quem está com raspa, raspa, já aprendeu. E quem está com a colher, eu não fiz nenhuma vez, né? Para quem está com a colher, então eu vou fazer com quem está com a colher. Agora raspa mais rápido, viu? Vamos lá, Davi! Vamos lá! Tumba, tumba, viu? Tumba, 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 tumba. Aê, chacueja! Chacueja! Uuuuh! Nossa, então, o outro! Aê, chacueja! Agora Agora É o seguinte Agora é o seguinte Agora Eu me transformei Em fazendeiro Vou primeiro posicionar aqui Deixa eu ver se vocês estão vendo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu vou fazer um vídeo pra vocês O que eu vou fazer? 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 a historinha aqui. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Vou tirar aqui os personagens. Isso aqui, ó, é o rabanete, é o hortaliça, certo? Ela veio da Europa, mas já tem aqui no país, no Brasil. Ela é de origem da Europa. É da família do nabo, do couve, do agrião, da mostarda, da mesma família, certo? O nome dela, o nome dessa hortaliça é rabanete. Ela tem o gosto, meio adocicado e alimentado, certo? Só que tem o Leandro, eu que plantei ela aqui na minha horta, plantei ela e ninguém, ninguém, nenhum deles consegue arrancar ela. Aí é o seguinte, eu vou plantar ela aqui e vou tirar todos eles, porque só eu consegui plantar. Eles não conseguem arrancar esse nabo. esse rabanete. Plantei. Dá pra ver? Tá aqui, ó. Tá na aula, moleque. Plantei. Toda a vida, preste atenção. Preste atenção, moleque. Vocês, vocês, vai tocar, vocês, vai tocar, do raspa a raspa de vocês, ou com as colheres. e o Leandro, eu vou tocar com o meu com esse instrumento aqui, certo? Porque não vai dar pra me tocar com o outro. Então, é o seguinte, preste atenção, vocês, certo? Quando a música, quando a música falar puxa, puxa, vocês vão tentar puxar o rabanete, mas vocês vão tocar o instrumento de vocês aí, puxa, 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 puxa. Tá frio? Vocês vão tocar a música na hora do puxa, puxa. Vai ser isso, ó. Puxa, 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 puxa. Não conseguiu o rabanete? Espera a historinha. E toda a vida que disser puxa, 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 vocês vão tocar o instrumento, certo? Vamos lá para a música. Preste atenção. Só toca. Abro. Silêncio. Só toca. Só toca. Só toca. Só toca na hora de puxar o rabanete. Começou! É? Ó. O voo foi a orpa. Tocou, foi a orpa. O voo foi a orpa. Puxou o rabanete. Espera ainda. Espera. Bora, meu. Já, já. Bom dia. Bom dia. Tocou na hora. Vamos colher. Vamos tirar o rabanete da terra. Vamos tirar o rabanete da terra. Vamos comer. Vamos comer. Chico, 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 chico. Um alentinho. Vamos tirar o rabanete. Puxa. Mas o rabanete não saia do lugar. Vamos sair. O voo então chamou. O voo. O voo vem ajudar. O voo, vem ajudar. O voo vem ajudar. O voo puxar o rabanete. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Sai do lugar A vó então chamou Minha neta Vem me ajudar A neta puxava a vó A vó puxava o vó Puxava o rabanete Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa O rabanete Vem me ajudar A vó então chamou Minha neta puxava Vem me ajudar A neta puxava Puxa, puxa, puxa 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 Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, 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 puxa, puxa. 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 Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Tá o fera. Vamos não travar a língua? Vamos lá. A perna é iapo. No ombro é iaiaê. Vamos lá? Vamos rápido. Três. Três. Quatro. Iapo. Iaiaê. Iapo. Iaiaê. Iaiaiaê. Iaiaiaê. Aprenderam? Vamos mais rápido agora? Três. Bora, Pedro. Presta atenção, Pedro. Ah, não. Mais rápido não. Mais rápido não. Presta atenção, João Lucas. Vamos lá. Três. Sim, é o nome João Lucas aqui. É porque tá no irmão dele, né? E eu dizendo Pedro, Pedro. vai ter o nome João Lucas. Que eu sou ceguinho. Vamos lá. De novo. Mais rápido. Iaiaiaê. 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 Rápido. Iaiaiaê. 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 Rápido. Iaiaiaê. 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 Iê! Com as mãos. Beleza? Ó. Aprenderam? Vamos só rápido. Agora mais rápido. Pedro, vamos lá, Pedro. Pedro, vamos. Três, quatro. Vai rápido. Três, quatro. Tá muito rápido. Aprendeu? Tá muito fácil? Ah, é? É muito fácil. Agora vocês vão pegar o instrumento de vocês e agora vai fazer com... Muito rápido. Agora vocês vão fazer com o instrumento de vocês. Vai ficar mais difícil. Tá muito rápido. Que eu tô me confundindo. Sim, tá muito rápido. Tá certo. E eu tô me confundindo. Tá certo. Ó. Vamos fazer agora com o instrumento de vocês. Certo? O instrumento de vocês. Leandro. Leandro. Eu não disse na aula passada que minha boneca cantava aquela música? Sei. Deixa eu botar aqui. Daqui a pouco você faz, mano. Vamos no final. Agora com o instrumento. O instrumento raspa, raspa. E quem tá com a colher faz com a colher. Olha só a música dela. Sambalelém, né? Ah, legal. Vamos lá. Vamos lá, criançadas. Vamos agora com o raspa, raspa. Fazer o iapo. Iapo. Três. Quatro. Vai ser assim, ó. Presta atenção. O iapo. Ó. Iapo. Ia, 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 ia. Iapo. Ia, 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 ia. Quem consegue tocar? Vamos lá. Três. O instrumento. Toca na parte de trás. Mais uma. O Iapo, Iapo é atrás. E o E, E é na frente. Beleza? Valendo! Valendo agora. Três. Três. Quatro. Iapo, Ia, Ia, E. Iapo, Ia, Ia, E. Quatro. Iapo, Ia, Ia, E. Iapo, Ia, Ia, E. Mais rápido! Iapo, Ia, Ia, E. Iapo, Ia, Ia, E. Três. Iapo, Ia, Ia, E. Iapo, Ia, Ia, E. Aiei! Aiei! Isso aí! Continue aí. Vocês vão continuar com o instrumento de vocês aí, irmãos. Vocês vão continuar com o instrumento de vocês, irmãos. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Ó, é o seguinte. A gente vai fazer uma parlenda, que é aquela música. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. A gente vai fazer agora com o raspa-raspa de vocês. Já que vocês fizeram, vocês vão fazer. Vai fazer assim. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, comendo o prato. Certo? Bate atrás os números. Os números é atrás. E as comidas na frente. Certo? Vamos lá. E quem tá com a colher vai fazer assim, ó. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro. Bate só nos números. Quem tá com a colher, bate nos números. Só bate nos números. Não toca nas comidas. Certo? Vamos lá, fazer. Três, três, quatro. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, comendo o prato. Cinco, seis, laringue. Quatro, oito, 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 nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez. Aê! Vamos mais rápido. Mais rápido. Pegar essa prática com o instrumento. Quatro, três, aê. Davi tá ligeiro, viu, Davi? Vamos lá. Valendo. Um, três, três, quatro. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, comendo o prato. Cinco, três, quatro, um, dois, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, dez, dez, nove, dez, dez, nove, dez, dez, nove, dez, 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 nove, dez, 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 dez. Aê! É isso, aê! Agora, eu vou soltar uma música. O nome dessa música é Canção de Domingo com o Chucal. Preste atenção Que ela tem vários movimentos Certo? Tem algumas partes Que a gente vai tocar bem baixinho Pra frente e pra trás Tem algumas partes que a gente vai tocar Para cima Certo? E escutem a música E façam os movimentos Junto com o tio Leandro Certo? Vou observar Cada um de vocês Estão fazendo direitinho Mais uma vez O nome da música É Canção de Domingo Com o Shukai Vamos lá Vai começar Vai, Karim Aqui, ó Baixinho Baixo Pra frente e pra trás Baixo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Bem, agora o desafio vai ser aumentado. O desafio vai ser... A música que eu passei para vocês é o Han San San. Sendo que vocês vão ficar em pé agora. Vão ficar em pé. Vão ficar em pé, em pé. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Presta atenção. Então, essa música eu já passei com vocês na aula passada. Sendo que hoje a atividade vai ser mais rápida. E a gente hoje vai utilizar o corpo para fazer essa atividade. Que também vai ser um trava-língua. Que é o Han San San. E também vai servir de percussão corporal. E vou trabalhar também a coordenação motora de vocês. Mas quando a música falar... Han San San... Bate na perna. Han San San... Han San San... Certo? Han San San... Han San San... Han San San... Han San San... Gule, gule. Gule, 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 gule... Han San San... San San... Bate na perna. Gule, gule. É assim, ó. Gule, gule. Gule, gule. Aí. Vai ser assim, ó. Han San San... Han San San... Gule, 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 gule... Han San San... Han San San... Aí aquela parte. Aprenderam a fazer a percussão da perna? Vocês vão bater na perna duas batidas. Certo? Uma, duas. Aprenderam? Aprenderam? Agora eu vou soltar a música. Prestem atenção. Porque a música vai ter várias velocidades. Ela vai começar lento. Depois ela vai ficar muito, muito rápido. Certo? Vamos fazer com o tio Leandro? Vamos lá! 2, 1, 2, 1. Sanguina! Woo! Vai rápido! Atenção! Vai rápido! Vai rápido! Vai rápido! Mais rápido ainda! Uhul! Boa noite. Boa noite. Tchau, até o segundo. Para o primeiro A tem aula amanhã, hein, tia Zênia? Tchau. Tchau. Beijo. 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 Tá acabado? Oi? Tá acabado? Não. Oi. Ei. Não vai desligar sozinho. Não vai desligar sozinho. Não vai desligar sozinhas. Não vai desligar sozinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto